Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Plantando e Aprendendo com a Lina. Vocês estão vendo a chuva, gente? Que delícia! Nossa, veio uma ventania, encheu a minha área de folha, mas eu não reclamo, vou ter que limpar tudo daqui a pouco. Mas antes, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui essa receita para combater a mosca da fruta. É uma receita que tem na internet, eu conhecia ela, mas eu não acreditava, nunca tinha feito, até que meu vizinho fez na chácara dele, ele diminuiu muito a incidência de bicho da fruta, de fruta bichada, então eu precisei ver para crer, né? Ano passado eu fiz aqui na chácara, mas eu já fiz um pouco tardio, né? Porque a época certa é essa agora, ó. A chuvinha está caindo ali, então veio a umidade, as frutas caem no chão, é o que traz a mosca. Quando eu era criança, gente, a fruta que dava bicho era goiaba e ainda mais nada. Hoje em dia, até abacaxi dá aquela mocinha, aquele bichinho. E era goiaba, principalmente a goiaba branca, a goiaba vermelha não tinha tanto bicho. Agora, se a gente não fizer os nossos tratamentozinhos, a gente não colhe nada, porque tudo dá bicho. Manga, goiaba, abacaxi. Eu tenho frutas ácidas aqui na chácara, e se você não colocar armadilha, não fazer um tratamento preventivo, a gente não colhe nada. Esse ano, o meu pé de manga já antecipou a safra, não teve manga bichada. Não sei se foi porque ele antecipou, então não estava chovendo, para atrair nela. Mas, vamos lá para a minha receita. Aqui, eu tenho aquele suquinho que já vem adoçado. Ele faz um litro, só que eu vou diminuir. Aqui não tem um litro de água, viu? Você coloca meio litro, 800 ml, por aí. Nessa água, eu vou acrescentar mais duas colheres de açúcar, que é para ficar bem doce mesmo. É para chamar a atenção deles. Vou colocar aqui meu açúcar. Lina, qual a marca do suco? Gente, a mais barata que você achar. Quanto mais baratinha, melhor. Porque eles têm aquele cheiro de fruta madura demais. Só o sabor que eu peço para você comprar o pêssego, ou a manga de preferência. Mas, o bom mesmo, que eu percebi aqui. Esse aqui, eu tenho manga. O bom mesmo é esse aqui, gente, ó. Goiaba. Esse aqui, eu já enchi umas garrafinhas. Sobrou esse aqui, eu vou colocar mais. Aí, você faz ele sempre... Esse aqui era fazer dois litros. Aí, eu fiz, reduzi para um litro, tá? E acrescentei mais duas colheres de açúcar, para ficar bem doce. Goiaba é o melhor, mas você pode fazer com manga ou pêssego. Fruta que tem uma certa acidez, não é bom, não, tá? Eles gostam mesmo... Eu deixo fruta mais abocicada. O cheiro vai longe. E a chuvinha tá caindo devagarzinho, mas tá. Essas garrafinhas, elas têm 500 ml, viu? Aqui, eu vou amarrar meu barbante, que é para eu me pendurar lá nos galhos, como vocês vão ver. Tá bom? Depois, eu vou amarrar nas outras. Um detalhe importante, gente. Você vai no seu fogão, com uma faca. Só facinha de cozinha. Aí, você vai fazer esses furinhos aqui, ó. Eu tô com um prego. Ó. Esses furinhos aqui, eles são pequenos. São um pouco mais... Eles são um pouco maiores do que a espessura desse prego, só. Você vem com a sua faca quente. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui tá com meus furinhos. Nesse aqui, eu fiz seis furinhos, ó. Seis. Cinco, seis, sete. E daqui para cima, tá bom? Daqui para cima, que você vai fazer o furinho na sua garrafa. Por que, Lina, que eu não posso fazer um buraco maior? Porque você não quer pegar as abelhas do bem. O arapuá, a abelha africana, a tiúba, né? Porque elas são maiores e elas não vão entrar aqui. E a mosquinha da fruta é pequenininha. Um trocinho quase invisível que faz aquele estrago todo. Aí, aqui você vai colocar, ó. Deixa eu tirar aqui da frente. Esse aqui foi demais. Precisa colocar só até aqui no meio, mais ou menos. Opa, bagunça. Depois eu tiro aqui. Até no meio, acima do meio um pouco, tá? Vou colocar aqui outro para vocês verem. Cadê o meu aqui? Eu já fiz vários, viu, pessoal? Todos de goiaba. Eu vou mostrar eles para você agora, hein? Tá bom? Então, é isso, gente. Agora eu vou levar vocês ali. Pessoal, o objetivo do meu canal é mostrar a minha rotina aqui na chácara. Por isso que eu estou passando essa receita para vocês. Estou repassando ela para vocês. Porque eu fiz e deu certo, tá bom? Então, o que eu fizer aqui na chácara, o que der certo, eu vou mostrar para vocês tudo. E o que eu fizer que não der certo, eu vou falar também, tá bom? Agora nós vamos ali na goiabeira que eu vou mostrar quantas que eu vou colocar dessas aqui e lá. E aí E aí Olha minha gente, aqui está. Olha, nesse pé de goiaba aqui, ele está médio, vocês estão vendo? Eu já podei ele lá em cima. Olha que céu lindo. Está vendo que ele está podado, ele está na floração, ele não está ainda com as goiabinhas. Mas como o goiaba é tão atacado a bicho aqui nessa região, eu já coloco assim antes de abrir as flores, tá? Porque eu tenho outro pé aqui do lado, que eu vou mostrar para vocês, que já está com as goiabinhas. Então, isso aqui já é um tratamento preventivo. O que atrai as moscas da fruta é a chuva, a umidade e, logicamente, as frutas. Então, começou a chover, elas vão vir já à procura das frutas, vão ser atraídas pelo cheiro aqui do meu suco de goiaba. Aí, em vez de achar a fruta, ela vai achar a armadilha, tá bom? Isso aqui eu já coloquei bem antecipado, porque ela é uma goiaba grande, que atrai muito o bichinho. Pessoal, aquele suquinho que eu dissolvi lá, ele já é adoçado, tá? Relembrando aqui, ele já é adoçado. Aí, eu coloco mais duas colheres de açúcar, tá bom? Aí, eu diminuo a receita dele de dois litros para um litro, para ele ficar bem forte, tá bom? Tem um pé de goiaba ali na beira da estrada, goiaba nativa, sabe aquelas goiabas que nascem sem ninguém plantar? Os passarinhos que plantam? Carrega demais, só que a gente não consegue comer uma goiaba lá. Aí, esse meu vizinho fez essa armadilhazinha lá e eles fizeram até doce o ano passado. Estou entrando aqui no galinheiro para mostrar para vocês aqui o tamanho das goiabinhas. O tamanho certo de você colocar a armadilha. Olha aqui. Vocês estão vendo aqui? Esse aqui é o tamanho correto, gente. Vou mostrar aqui mais para vocês. Olha isso aqui, ó. Vocês estão vendo aí as goiabinhas? Então, esse é o tamanho que você vai começar a colocar a sua armadilha. Como aqui na minha região tem muita mosca da fruta, então, por isso que eu já coloquei aquelas ali preventivas. E porque aquele pelado está do lado desse. Olha isso aqui, ó. Estão vendo o tamanho dela aqui? É nesse tamanho que a mosca fura ela. Uma coisa assim que a gente não vê ao olho nu. Fura. Coloca o ovinho. O ovo vai virar o bicho. E vai sair, vai cair na terra e vira aquele círculo, né? Olha aqui, ó. No primeiro ano, a gente comeu algumas goiabas. No segundo ano, foi só as galinhas. Não deu nada, não aproveitou nada. Só as que estavam mais verdes. Aí, o ano passado, a gente já aproveitou algumas. Porque eu coloquei a armadilha. Olha aqui o tanto que tem, ó. Vocês estão vendo aqui? Eu estou contra o sol, gente? Eu não estou vendo direito, não. Aí, vocês estão, né? Pois é, aqui elas, ó. Aí, naquele pé maior ali, eu coloquei seis garrafinhas. Nesse aqui, eu coloquei três. E vou colocar... Esse aqui, ele é mais ralo, tá vendo? Eu coloquei três. E vou colocar mais umas duas ou três. Tá bom? Ainda tem suco lá. E vou colocar aqui. Estou saindo aqui do galinheiro novamente. Aqui está a amora. Oi, potinha. Fala com o pessoal. E o pipoca. Fala oi. Oi, coisa linda. E a amorinha. Gente, vocês querem que eu conte a saga das minhas galinhas? Vocês querem que eu falo da minha trajetória até chegar nesse... Aqui tem uns 45 pintinhos, ó. Tem 45 e é 47. Eu não consigo mais contar eles. E esses 47 são de... Três galinhas só que eu coloquei pra chocar. Tô mudando de assunto aqui, gente. Eu sou assim mesmo, viu? Não preocupa, não. Vocês querem que eu conte a minha trajetória até eu chegar aqui? Garanto pra vocês que até eu começar a ter essas criação aqui, saudáveis, felizes... Andou tendo umas perdas, viu, gente? Se vocês quiserem, eu conto pra vocês. Meu povo, o vídeo de hoje foi esse. Foi só pra eu me dar essa dica mesmo pra vocês. Por favor, se inscrevam no meu canal. Deixem seu joinha aí pra gente. Até o próximo vídeo que eu vou estar aqui trabalhando pra levar coisa bonita, coisa interessante pra vocês. Beijo no coração.